TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, está no ar o Jornal TV Repórter e esses são os destaques de hoje. Veículo despenca de 15 metros na MG 179, caminhonete pega fogo em rodovia entre Quermo do Rio Claro e Alpinópolis. Telente do exército suspeito de feminicídio no sul de Minas é encontrado morto. No quadro Memórias TV Onda Sul, o hospital inaugura aparelho de ultrassom. Veja a seguir. Um carro caiu de uma ribanceira em Machado. Segundo informações, a queda do veículo foi de 15 metros na rodovia MG 179 e deixou todos em estado de alerta. A motorista do veículo, uma mulher de 66 anos, trafegava sentido a Carvalhópolis quando perdeu o controle da direção. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência. E também em Machado, na noite de domingo, um assalto a um posto de combustíveis provocou momentos de terror para funcionários e clientes. O incidente foi inteiramente capturado pelas câmeras de segurança do local, como vocês podem ver nessas imagens agora. Os assaltantes escaparam com dinheiro e cigarros. A Polícia Militar de Minas Gerais foi notificada e patrulhou a área, mas até o momento os suspeitos não foram encontrados. Nós vamos para o nosso intervalo e na sequência a gente volta com notícias, agora o quadro de memórias. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de Verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Já estamos de volta. E no Memórias TV Onda Sul, hospital inaugura aparelho de ultrassom. Veja a seguir a reportagem. Nesta manhã de sexta-feira, foi inaugurado no Hospital São Vicente de Paulo, o aparelho de ultrassomografia, conhecido por Ultrassom. Mais um serviço que os profissionais estarão oferecendo, não só aos contribuintes do projeto de saúde do hospital, mas também a toda a população camilitana. Um momento em que o país vem passando por uma crise, o hospital vem crescendo, naquilo que possa oferecer a comunidade de um modo geral. A instalação deste aparelho só pode ser concretizada através de doações de verbas, conseguidas junto ao Ministério da Saúde, do deputado Aécio Neves, que tem uma grande participação na área da saúde. O trabalho desenvolvido pelo deputado Aécio Neves, que nos tem conseguido inúmeras verbas, possibilitando praticamente uma reformulação, uma reforma completa de toda a aparelhagem do hospital. Quase que a totalidade. Vocês podem ver nas minhas mãos aqui, um dos prospectos daquilo que nos foi doado por ele. Desde camas, processadoras de filmes de raio-x, leitura de raio-x, otoscópio, foco cirúrgico, a sala de cirurgia praticamente foi toda reformada, através da doação de toda a aparelhagem com verba do deputado Aécio Neves, e agora culminando com esse aparelho de ultrassonografia, que é dos mais modernos existentes no mercado. O Hospital São Vicente de Paula está trabalhando de uma forma ou de outra em dois sentidos. O primeiro, conseguir verbas através de órgãos públicos, e a segunda, através do projeto que foi implantado quando o hospital era dirigido pelo Conselho Particular das Conferências Vicentinas. O presidente era o Tomás, hoje gerente administrativo, com a colaboração dos membros da diretoria, a administradora Ruth e o doutor Helder. Esse projeto representou como que assim, a última esperança nossa de salvar o hospital, porque a gente vivia praticamente das verbas particulares, dos convênios, Unimed e outros assim, e do SUS. Agora, não era possível construir nada, por quê? Porque as verbas eram suficientes praticamente apenas para a manutenção do hospital, folha de pagamento, cozinha, essa coisa toda. E com o projeto, tudo que foi realizado aqui dentro do hospital, de melhoria na qualidade de atendimento, de melhoria dos apartamentos, enfim, tudo que a gente está fazendo aqui, que as outras diretorias fizeram, o Conselho Particular fez, e agora nós estamos dando sequência a isso, tudo foi graças ao projeto do Hospital São Vicente de Paula. O aparelho de ultrassonografia é um excelente método diagnóstico, que funciona através do som, transmitindo determinado tecido ósseo, músculo, pele, refletindo imagens que se possa localizar, detectando assim qualquer tipo de problema. Mais um dos métodos de evolução da tecnologia, uma complementação para determinadas doenças. O primeiro aparelho de ultrasson chegou no Brasil na década de 70, no ano de 76, mais precisamente. E os pacientes eram colocados dentro de um recipiente com água, todo o corpo do paciente. É hora que você vê hoje o tamanho que está o aparelho, o tamanho da sonda que a gente consegue, determinado quando a gente vai fazer o exame, fazer o exame, né, como aí evoluiu. Com esse novo recurso e os próximos que virão, o Hospital São Vicente de Paula com certeza oferecerá mais serviços e também melhor qualidade no atendimento, meta que foi prometida e que está sendo cumprida. A nossa esperança, né, a nossa confiança no povo do Carmo é de que esse número possa crescer, porque crescendo esse número, logicamente nós teremos mais condições de melhorar o hospital ainda mais, para oferecer melhores condições para aqueles que contribuem e para a comunidade em geral, porque o hospital, por ser filantrópico, ele atende a todos indistintamente, né. Muito interessante, ela foi feita no dia 26 de julho do ano de 2002 pela querida Vanessa Souza. Há quanto tempo, hein? Nós vamos para mais um intervalo, a gente já volta com mais notícias, um incidente entre Carmo e Alpinópolis. Não saia daí! Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Na rodovia entre Carmo do Rio Claro e Alpinópolis, uma caminhonete pegou fogo na estrada do bairro rural Itapixé. Um caminhão-pipa de uma fazenda próxima foi prontamente acionado e conseguiu ajudar a controlar o incêndio, evitando maiores danos. As causas desse incêndio ainda são desconhecidas. Que susto, né? E o açougue teve o vidro quebrado e dinheiro furtado no final de semana em Campestre. O crime ocorreu no centro da cidade. Os policiais foram até o local e constataram o fato, mas não havia ninguém no estabelecimento. Ainda de acordo com a PM, o proprietário foi acionado pelos militares e compareceu ao local, notando que faltavam 100 reais que estavam no caixa. Agora a gente vai para mais um intervalo. A gente já volta com mais notícias. Na sequência, um acidente tristíssimo na AMG 2420. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, a Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. E uma colisão frontal entre dois veículos na AMG 2420, próximo ao quilômetro 7, em Pratápolis, resultou em três mortes e três feridos. O corpo de bombeiros de São Sebastião do Paraíso atendeu a ocorrência que envolveu um gol e um corsa. A perícia técnica esteve no local para investigar as causas do acidente. E o ex-tenente do Exército, que está sendo investigado pela morte da ex-companheira Luciana Sodré Pereira, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, dia 29, na cena em que estava preso na escola de sargento de armas de três corações. O inquérito militar foi instaurado para apurar a causa da morte do tenente Gunter. E segundo informações do ESA, o homem estava sozinho na cela. A gente volta amanhã com mais notícias para a Carmo do Rio Claro e região. A todos vocês, uma excelente noite e um bom descanso. A gente volta amanhã com mais notícias para a Carmo do Rio Claro e região. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.